Música As pessoas sempre perguntam pra gente como a gente consegue viajar tanto Se você é uma pessoa rica, eu acho que esse vídeo não é pra você Porque assim, você vai ter dinheiro, você vai fazer o que você quiser, a hora que você quiser Então você que é igual a gente, que tem que sofrer pra poder fazer as coisas Acho que você vai querer saber como que a gente faz Uma coisa muito importante que a gente sempre faz e que você também deve fazer É economizar e se planejar Se você for fazer uma viagem muito em cima da hora Ou se você deixar pra planejar a sua viagem na hora que ela já tá chegando Você vai encontrar passeios mais caros, hotéis mais caros Provavelmente, principalmente se for em alta temporada Uma outra coisa é estipular os gastos que você vai ter nessa viagem Com esses passeios e com a alimentação, por exemplo Se você já chegar nessa viagem com esses gastos estipulados Você vai saber certinho se dá pra comer aquele negócio Ou se tá caro demais pro seu orçamento Se você pode gastar com um presentinho, por exemplo, ou se não dá Se possível, se você conseguir se planejar e escolher os passeios, as agências que você vai fazer antes de ir Você pode até ir pagando meses antes pra na hora que chegar na sua viagem Você já vai estar com a viagem inteira paga O hotel pago, a passagem paga, os passeios pagos Não vai precisar pagar mais nada E aí nesse mês você vai precisar pagar só aquilo que você consumir durante a viagem Mas uma dica importante é você não despachar a sua bagagem Despachar bagagem cobra caro Então pra você economizar, vai com mala de mão, vai com mochilão Vai com uma mala compacta o máximo possível Não vai com aquelas malonas gigantes não, porque vai ficar caro E aqui no canal tem um vídeo sobre como fazer uma mala compacta E a gente viajou com uma mala compacta no inverno Então a gente dá umas dicas também de roupa de frio, essas coisas assim Então tá aqui no card, vai dar uma olhadinha lá que vale muito a pena A segunda coisa é você viajar em econômica, em classe econômica Esquece esse trem de classe executiva, primeira classe, porque é muito caro E não é lá essas coisas também, não Depende, né, se você for numa empresa muito foda Ou uma viagem muito longa, pode ser que até vale a pena Mas ir de econômica é sempre melhor Já que você tá querendo viajar mais, né Então, econômica A terceira coisa é você procurar empresas low cost pra fazer suas viagens A gente foi do Brasil pro Chile, numa empresa low cost Ficou super barato nas suas passagens Inclusive a mala que a gente fez compacta foi pra viajar nessa empresa low cost Então vale muito a pena você dar uma pesquisada nessas low cost Quando você vai pra Europa, por exemplo, tem várias empresas low cost Na região pra fazer de um país pro outro Fica muito mais em conta pra você fazer esse tipo de viagem E a gente vai postar um vídeo aqui nesse canal Sobre tudo que você precisa saber pra viajar numa empresa low cost Então já se inscreve no canal, já ativa o sininho E aguarde que vai vir o vídeo aí, vai ser muito massa Uma outra coisa que a gente sempre prefere fazer é viajar mais com menos luxo do que viajar uma vez só com super luxo Com um hotel cinco estrelas A gente prefere nem ficar no hotel, na verdade, sair pra conhecer e tudo mais Então a gente pega um hotel que não é, claro, né, um look Mas não pega um hotel também tão luxuoso A gente sempre procura fazer uns passeios mais baratos pra gente conseguir conhecer mais lugares e pagar pouco Pegando o gancho disso aí, uma outra coisa pra se pensar é comer em lugares mais baratos Por exemplo, comer em restaurantes típicos, no centro da cidade Que você vai conseguir conhecer a culinária local Muitas vezes você vai conhecer locais lá também, poder conversar com eles E não vai pagar muito Pensa aí nas comidas que tem no centro da sua cidade Normalmente elas são mais baratas e normalmente elas são locais da sua cidade, né Da cultura da sua cidade Não precisa chegar e gastar 400 reais num jantar Você pode fazer isso um dia se você quiser Mas você vai fazer isso todos os dias Pagar 200, 300 reais pra comer Sendo que, né, na sua casa você não come assim Por que você vai comer assim na viagem? Você comendo mais barato consegue viajar mais vezes Já que a gente tá falando de comida Se por algum acaso você ficar num Airbnb Que muitas vezes fica mais barato do que ficar num hotel Você pode fazer uma compra no supermercado E fazer a comida na sua casa Às vezes até levar uma marmitinha, a gente já fez isso A gente já levou uma mita e comeu num carro uma vez Quando a gente viajou pra Teresópolis Quando a gente viajou pra Teresópolis Essa é um pouco óbvia, mas também é boa Escolha lugares diferentes pra você poder ir Imagina você ir todo ano, 5, 6, 7 vezes na mesma praia Você vai tá viajando, mas você não vai tá conhecendo nada de novo Entendeu? Então assim, deixa de preguiça e vai pesquisar os lugares que tem Principalmente aqui no Brasil, que são muitos estados Muitos lugares legais pra conhecer A segunda coisa é você pensar em transporte público sempre Várias capitais do Brasil tem ônibus e metrôs muito bons Que você pode pegar, que você pode se locomover Até de hotel pra praia Ou da praia pra lugares, museus e bares E lugares legais Que você consegue dar aquela andada de ônibus Tudo mais pra você ir até o lugar que você quer É claro, toma sempre cuidado Fique sempre de olho Quando estiver muito tarde, pega um carro de aplicativo Mas assim, tenta sempre ir de transporte público Porque você vai economizar muito A última coisa é você pesquisar os países que tem uma desvalorização do dinheiro Que o nosso dinheiro real vale mais Por exemplo, aqui na América do Sul a gente tem alguns países que são assim Argentina, por exemplo Que é um lugar que vale muito a pena a gente ir Porque a gente acaba pagando mais barato nas coisas na hora de viajar pra lá Tô falando aqui em agosto de 2023 Ainda tá valendo a pena viajar pra lá, porque ainda tá bem barato Mas é facilinho você pesquisar Tem alguns países no Sudeste Asiático que também é muito mais barato Então vale a pena você pesquisar essa movimentação da moeda de cada país Pra ver qual delas está melhor pra você viajar Inclusive, tem no card aqui Como você faz pra economizar uma viagem pra Argentina Então não perde que esse aqui também é muito bom pra você Porque quer viajar pra Argentina economizando Uma outra dica muito importante é No início do ano, pega o calendário do ano E vê todos os feriados que tem Gente, no Brasil tem feriado demais Inclusive tem muito feriado prolongado Provavelmente você trabalha num lugar que emenda feriado E se você não trabalha Pega suas férias e tenta encaixar certinho Assim, usando um feriado no início e um feriado no final Ou pelo menos que seja um só no início e um só no final Porque aí, em vez das suas férias terem 30 dias Elas vão ter 40 dias Sei lá, entre 30 e 40 dias Às vezes até mais Dependendo do feriado que você conseguir encaixar ali Tem muita empresa que para no final do ano Se você conseguir encaixar suas férias Imagina o tanto de lugar que você pode conhecer com umas férias desse tamanho Ou então você pode dividir as suas férias em duas ou mais partes Duas de 15 e 15 dias E cada uma delas conhecer um lugar diferente A gente, por exemplo, ano passado a gente fez muito isso De... Em umas férias de 15 dias Conhecer dois lugares A gente passava uma semana em um lugar E uma semana em outro lugar Na maior parte das vezes a gente sempre viaja uma semana, né? A gente vê, por exemplo, esses pacotes de viagem É sempre assim, 5, 7 dias Então dá pra conhecer mais de um lugar Numas férias de 15 dias Imagina o tanto de lugar que você consegue conhecer Numas férias de 30 dias ou mais E nos feriadinhos Às vezes até no fim de semana Você pode conhecer uma cidade próxima da sua Que às vezes você nem sabe que é legal Que tem Provavelmente pode ser que tenha cachoeira perto dessa cidade Ou que tenha uma praia Ou que tenha uma cidade histórica Aqui em Minas tem muito isso, né? Então assim Vale a pena dar uma pesquisada Porque você pode estar deixando passar aí vários lugares legais Que você nunca ia ouvir falar Última coisa Mas assim, é claro Que é o mais importante pra gente Quem conhece a gente Quem segue a gente lá no Instagram Sabe que são as milhas Então com as milhas a gente viaja A gente paga nossos voos E muitas vezes a gente também paga nossos hotéis É isso aí Hotéis Então Um das milhas ele é muito amplo Ele é muito grande E ele Possibilita a gente Todas essas viagens Então todas essas dicas que a gente deu Vai ajudar demais vocês Mas as milhas é o ponto central Das nossas dicas que a gente queria dar pra vocês O que a gente usa E a gente consegue viajar bastante Por causa delas Então tem milhões de estratégias E a gente tenta fazer O máximo de estratégias possível Pra poder acumular bastante milha E conseguir pagar muito barato nas passagens aéreas E nos hotéis que a gente vai ficar Você não precisa comprar cursos e tudo mais Pra saber sobre as milhas Tem muito canal aqui no YouTube Tem muito Instagram falando sobre isso Tô até com passaporte na mão Pra falar sobre viagem Tem muita gente falando sobre isso E você consegue esse conteúdo gratuito muito fácil Então assim É só sentar a bunda pra estudar Porque é uma das coisas que mais vale a pena E dentro do mundo das milhas Tem outras coisas Que não são só as milhas Por exemplo Os benefícios do cartão de crédito Que a gente consegue economizar Com seguro de viagem Nas nossas viagens Porque a gente tem um cartão Que dá o seguro gratuitamente A gente não precisa ter esse gasto Tem muito cartão Que dá o chip internacional Dá uma olhadinha nos benefícios do seu cartão Que com certeza tem alguma coisa Que vai dar pra você economizar Nas suas viagens Então alguns exemplos Pra vocês terem ideia Vocês conseguem alugar um carro Pontoando Pra poder acumular milha Vocês conseguem comprar passagens Pontoando acumulando milha Vocês conseguem comprar Seus celulares e suas coisas Pontoando acumulando milha Então assim É só pesquisar bonitinho Que vocês conseguem fazer Tudo isso girar Ao seu favor E a gente Por exemplo A Raquel falou dos cartões de crédito Pra que você vai Pro aeroporto Comprar um pão de queijo E pagar 10 reais Não Tem que ter um cartão legal Pra você entrar numa sala Viva Pra poder lanchar tranquilo Não gastar dinheiro mais Em aeroporto Já mais uma dica Pra economia Tá vendo Então é isso Os cartões de crédito também Vários deles dão desconto Em restaurante Então às vezes você tá vacilando Aí tem um cartão de crédito Bom vai no restaurante Você teria o desconto E não usa o desconto Então Esse mundo das milhas E dos cartões de crédito É o que faz a gente viajar Muito E claro né Todas essas dicas Faz com que a gente viaje Ainda mais E mais barato Sempre Exatamente Lembrei de uma coisa Muito importante Gente Acabou a sua viagem E não acabou o dinheiro Guarda esse dinheiro Por que que você vai Ter sobrado 500 reais 200 reais E por que que você vai gastar ele Só porque sobrou No final da viagem Guarda esse dinheiro Que você viaja mais depois Não precisa torrar o dinheiro Só porque você tem Tá bom Fica aí esperto Tchau pra você